e aí deixa ah menino a égua de boi irixei aqui na área cuidado com os ouvidos da égua quem é que está dando banho na égua ah levido gato pisou com a outra agora isso aqui não sai não viu o que? isso aqui marca da cela? é isso aí sai passa a mão aí sai não mãe depois quando secar sai ai levido na mama na égua levido vê se tem leite ainda tem irmão ontem eu passei ontem eu passei shampoo nela olha olha eu estou indo a pisadinha ei meu amigo boa tarde deixa eu liar filmar pode filmar meu amigo filmar meu coração para ligar o nome eu li vi ali no dia desse parece que estava meio cambreado mas eu estou lá no espetinho tinha tomado uma mas você nem me viu mas eu li vi mas estou bem graças a Deus cigana também olha o pelo fino está do pelo fino está arrumada está arrumada está bonita viu e as esporas ajeitou? agora eu gostei agora eu dei valor no vaqueiro deixa eu ver o outro qual é o outro você quer? outro lado deixa eu ver tem que ser grande também olha também não estou vendo se está furada a eco está não furar para quem? você furou mas foi muito no dia desse ali furei porque eu estava bem mas eu não vou fazer mais isso não faça não isso está bonito a eco está arrumada está arrumada dá uma sua eco na pista ah? a sua vou suar você é o cara eu sou seu fã eu também sou seu fã estou ainda amizade ai pai para olha a foda corrente manda para mim manda manda tem no grupo estou mandando no grupo e luna shake e luna shake ah? banhar quem? o pão não banhar pão hoje não 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 o negócio é ração vamos botar ração para o pão ele está engordando Levi ele está atufando o pirulito olha o meu amigo Zezezinho aí o terror das novinhas olha aqui Zezezinho não tem terror de nada vem aqui Zezezinho o terror das novinhas Zezezinho pessoal o terror do portão preto e o Levi é o terror do portão preto é como foi lá no portão preto? muito bom foi muito bom olha a azureira da égua passou a noite passei ah nego duro olha a azureira da égua passei a noite brincando passou a noite brincando no portão preto? sim ah acaba mas o Rodrigo mas o Rodrigo ah o Rodrigo comeu mais que eu comeu o que mais? comeu o que? um sanduíche? sim ah só se for comi 17 e ele comeu o 20 o que a gente pedindo comeu no portão preto? eu comi 17 e ele comeu o 20 comeu o que? 17 ah porra e eu me vim estava com fome estava duro vem aqui Rodrigo eu comeu o 20 e não foi no portão preto o Levi dizendo aquilo lá no portão preto vocês dois foram no portão preto foi? vem aqui conta aqui a história aí como é o nome da ex do Levi que pegou o Levi lá? sei lá está tatiando a tatiando é? a tatiando é? ai macho ajudar o Levi a dar banho na égua não é ruim não é ruim agora a verdadeira é a Júlia a oficial é a Júlia ali eu moei a minha mãe põe o mame na égua o mame na égua vai só vai vai moei lavei minha moto que daqui a pouco vou sair escondido olha aqui pessoal está feio lavei minha moto que daqui a pouco vou sair escondido da mulher vai sair escondido da mulher é eu mesmo não sei não Levi eu vou viajar cuidado viu bichão mas uma mulher tertulina eu olha aqui estou só de olho no movimento viu você querendo furar o olho do tertulina ai meu ai Levi cuidado com a tua irmã ai Levi os gavião ai olha 3 3 3 3 o que não macho é é só ele e o tertulina é 3 é só ele e o tertulina e Tobias estão disputando ei quem é o pedobias o Bruno sabe quem é o pedobias não ah o Tobias o Tobias o sobrinho do o sobrinho do do Cezinho né o pedobias o Hugo eu e o tertulina e o tertulina e o Gabriel estão disputando ele não tem nada a ver com isso quem é que você bota mais fé Levi eu boto mais fé no Jotertulina ai ai diga assim diga assim mande um recado alô Jotertulina meu cunhado olhando aqui vai alô Jotertulina meu cunhado é ai ai Levi ta bom Levi não quero tomar um banho bem molhado esse banho foi bem molhado mesmo banho com água? não com shampoo é é não arrumou ele na casa da minha namorada? olha cadê o choco da saca aqui? rapaz eu sei ele molha ali ah Levi calma passa a escova no Levi pera rapaz solta aqui calma molhado solta aqui estou na casa da minha mulher filha eu falei que é de mangueira ai mãe ta derramando um ar ai é Levi você joga a Levi tu? ai Levi ai Levi ah choveram bom irixique tomou um banho ai ta de folga dois dias de folga né irixique amém amém capta a sua ração ai pessoal como é que ta a irixique cheique amém arra a bunda arra a bunda arra a bunda arra a bunda o saco larra o saco o saquinho o saquinho o saquinho vai ta segura segura liseuzinho do gato ai segura segura ai vai igual a tonto a gente que age igual vai assim ó cai tome eita poeira vai cair ai vai cair O Guzão e o Clayota aqui, né, saqueta ali, seu, e o Carlinho ali, ó, lançando o carro ali trouxa, né, seu seu, e o Anderson ali, ó, ajeitando o pão. Ó, os dois tão do lado ali, ó. O que? Os dois aí, ó. Ei, quer furar teu olho, ó. Furar o olho de quem? Ai, pra lá. Olha, tá aí, ó, ele já quer furar teu olho aí, ó. Ai, pra lá. É um querendo furar o olho do outro, é um querendo furar o olho do outro. O Tontói dá pisadinha, né, Tontói? Ei, escutem aí, a época do Tontói, ela é boa, ela bate esteira e faz pucano. Vocês, eles, só tem que ter um animal assim, que faz pucano e bate esteira. Ei, Carlinho, só tem na pedra branca. Nem na pedra, só tem ela. Na pedra branca. É você, seu, filho. Não é, Zé, seu. Show. Fora! Fora! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! E aí 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 Chega na coluna Seca E aí Oi Oi Ele tem a mãe de pinto E aí 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 O caralho tá fazendo os pneus limpa o toro, 500 quilos, bora, ramos Eu é valente, mano, tu não ganha Deus, bora Eu tô com vontade de um caralho de uma uriha só De uma uriha só Isso aqui é pra cima, meu pior, como tu acabou, vai Xiu Aí, bota virando pro lado, solta um pro lado e pro outro, aí Vai dar uma queda no totô, irmão Ele vai puxar a ega, vai puxar a ega Se o carro puxar a ega, eu digo que ela cai É um peixe bombo, irmão Eita, peixe, vai pesar, mano, tá devagar Eita, peixe A ega doido Ali, aí vai ter com o do outro Tega o cipoca ali Ih, eu vou toda a ega Chega aí que eu fico de banda Pra quê? Pra quê? Ai, mano Ô, o carro besta, mano Vai filmar só uma coisa só, hein Gostou? O carro tem que abrir assim, doido Não, esse carro vai me derrubar Ai, dá uma voltinha com os túneis que tem coragem Ele não faz nada não, velho, é só tu inventar de bater É, é sério Ei, é bom o carro testar ele, sabe como? Vocês ficarem, vocês mesmos aqui, Cláudio Tu, pega... Cai pra mim, você é o carro? Nem com um saco, né, assim? Não, mano Com um carro de ferro Um saco em igua Pode ir Vai ser Vamos lá 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 É, ligeiro do gado Tego duro Show Show Cuide Tego duro Serra Ou não encerrou? Tá continuando Continuando É, ligeiro do gado Aqui é a cigana O nome dela? Cigana Cigana Eu vou dizer pro cigana Que ela é doida Parada assim Que nem o dono dela Cigana 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 Vão panelists Bebo O William O William O William nochmal clear Kigana Kigana E aí E aí E aí O Galina segura Nairi Shakes E o Remerson